Por que usar o financeiro da plataforma Mobiv? Você tem uma visualização de todas as suas parcelas, tudo que você vai investir no evento, você consegue inclusive colocar uma estimativa de custos e depois ir completando conforme você fecha o contrato com os seus fornecedores. E mais, ali dentro você consegue controlar as parcelas, dar baixa, saber o que ainda falta pagar, o que ainda falta contratar e o seu assessor também consegue ter essa visualização. Utilize o ao financeiro, tenho certeza que você vai deixar ainda mais organizado o seu evento.